O que é isso? Vem cá. Não está. E? Acho que matei um. Mataste sim? Acho que sim. Pelo menos acertei-lhe, vi o sangue a sair. Eu estou atrás do barracão de madeira, atrás da casa daquilo. Madeira cinzenta. Sim. Fui eu? Não, não, não. Ok, estou a olhar para a parte traseira. Tchau. 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 Tchau.